Olá meus amigos, só vamos começar bem o nosso podcast que vai inaugurar aí essa semana ainda. Meu filho já parou que eu pareço o Jaiminho de Taramandápio, que é o do Chaves, o Jaiminho que era o carteiro. A idade tá quase igual. Bom, nós estamos aqui preparando todos os cenários, aquela coisa toda, é um cenariozinho básico pra gente poder de repente fazer o nosso podcast Pod Pai Pod Filho, que a gente vai falar de várias coisas aí, nós vamos falar aí de adolescentes que de repente devem se envolver mais com os pais, que ao mesmo tempo também precisa ler a palavra da Bíblia, precisa estar por dentro das coisas de Deus. Eu sei que hoje as pessoas estão muito voltadas aí a muito glamour, muita ostentação, só que o lado espiritual tá indo embora, isso não é legal, tá bom? Então nós estaremos fazendo aí esse podcast Pai e Filho essa semana, então nós vamos tirar palavras bíblicas, nós vamos aí dar ideias pra que os pais se envolvam mais com os filhos e que os filhos se envolvam mais com os pais, tá bom? Então aqui tá meio bagunçado, nós precisamos ver alguns carros aqui que estão faltando, tem alguma coisinha aqui que precisa mexer daqui, mexer dali, eu não sei porque que algumas coisas aqui estão aí meio que sei lá, mas enfim, nós vamos fazer o melhor pra ligar e deixar tudo certinho, tá bom gente? Um abraço e fique atento no nosso canal.